Olá, bem-vindo à Vida com Planejamento, eu me chamo Nina e no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês o aporte para as minhas metas, para os meus desafios desse mês de setembro de 2024. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo! Antes de começar aqui o vídeo, eu queria pedir desculpas pela minha voz, né, ou pela falta da minha voz, né. Esse tempo aqui em São Paulo tá tendo muitas queimadas e tá extremamente seco. E pra ajudar, eu ainda peguei uma gripe, então, por isso eu trouxe aqui a minha canequinha com o meu suquinho de maracujá pra ir me hidratando aqui e não ter muitos ataques de tosse aqui e também tentar hidratar minha garganta e assim a voz conseguir sair melhor ou pelo menos menos pior, tá bom? Então, peço desculpas, eu espero aqui que não atrapalhe no áudio e também que a minha dicção não fique tão prejudicada, mas eu já espero nos próximos vídeos estar melhor. Outra coisa que eu também queria falar e que eu tô muito feliz por isso é que nesse mês de setembro de 2024, eu acredito, né, que pelo menos eu me lembre aqui, esse valor aqui que eu vou aportar hoje será o maior valor desde que eu iniciei. Então, esse dinheiro aqui é maior por quê? Primeiro, porque eu saí de férias em agosto, não saí de férias, né, rodou as minhas férias em agosto, então eu sei que em setembro o meu pagamento ali fica prejudicado, né, porque eu tava de férias, né, rodou as minhas férias, então aqui em setembro eu iria receber apenas os proporcionais dos dias trabalhados. Eu estimei pra baixo, né, eu sempre estimo pra baixo que eu vou receber menos do que eu acho que eu iria receber, porque eu tenho medo de ter algum desconto, alguma coisa ali que eu esqueça, então eu sempre estimo pra baixo e por isso eu recebia mais, então por isso eu vou conseguir aqui aportar a mais por isso. O segundo motivo é que eu já expliquei nos vídeos anteriores, o meu esposo recebeu um aumento de salário significativo e a gente optou por aportar todo esse dinheiro aqui. Sim, gente, a gente queria aumentar a compra de supermercado, a gente queria aumentar a lazer, a gente queria comprar coisas pra gente todos os meses, a gente queria comprar coisa pra casa todos os meses, porque assim, gente, motivo pra gastar a gente acha, né, a gente faz qualquer coisa, mas a gente optou por manter a nossa vida, os nossos consumos do mesmo jeitinho e aportar todo esse dinheiro pra cá, porque a gente quer pensar aqui do médio pro longo prazo pra fazer as nossas viagens, que a gente agora vai conseguir tirar do papel pra aportar aqui nos nossos sonhos, nos nossos investimentos, então por isso que o valor desse mês vai ser assim tão alto, tá? E agora já sem muito suspense, o valor desse mês, deixa eu beber um pouquinho do suco porque a voz já tá começando a falar, ah... Então, eu acho que esse vídeo vai ficar longo, tá, gente? Então, agora sem fazer muito suspense, nesse mês de setembro a gente vai investir 1.998. Então, eu vou contabilizar aqui com vocês, primeiro eu quero chamar a minha ajudante, a minha ajudante que tá deitada aqui na cama, vem Mari, fala oi pro pessoal. Oi! A Mari, ela vai pintar os nossos desafios, pode deitar lá, Mari, daqui a pouco eu já te chamo. Só não dorme, tá? Tá. E aí, eu vou somar aqui com vocês. Então, vamos aqui ligar a calculadora. Então, 2, 4, então temos 400 reais, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 700, opa, 100, 200, 300, 400, 500, então aqui nós temos 500, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Então, nós temos aqui 280, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80 reais. 10, 2, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, mais os 28. Então, vamos ver aqui, mais 28. Então, ó, deu certinho, deu 1.998 reais e eu estou muito feliz por conseguir aportar tudo isso. Lembrando que teremos um pouquinho aqui lá dos vídeos anteriores, né, de dividendos e recebíveis com a internet que eu vou fazer também com vocês, tá? E o primeiro envelope aqui que a gente vai pegar é aqui a saúde dos filhos, né? Eu fiz esse envelope aqui pra reservar um dinheiro pra poder gastar com a saúde das crianças, porque quem tem criança sabe que é assim, né, eles pegam muita gripe, muitas coisas, e também pra exames, pra consultas, pra vacinas, enfim. Atualmente, a gente tá gastando com as terapias do Matheus, tá? Pra quem não sabe, eu tenho um filho de 3 anos e meio, ele passa com psicólogo, começou nesse mês, e também com fono, tá? Pra quem tem curiosidade, o Matheus, ele não tem autismo. A gente acredita que essa ansiedade dele, esse insegurança, esse medo excessivo até de pessoas, seja em decorrência da pandemia, tá? Porque a minha gestação dele foi uma gestação muito difícil, eu estava no auge da pandemia, eu estava com muito medo, eu tive crises de ansiedade na gravidez, e eu sei que ele sentiu tudo que eu senti, então eu sei que ele sentiu muito medo, e ainda ele teve um prejuízo social, nesses primeiros anos de vida, ele não ver pessoas, né, a gente ficou mais em casa, teve até pessoas da nossa família que foi conhecer ele apenas quando ele tinha um ano, então a gente sabe que teve esse atraso, né, esse prejuízo social, então por isso ele tá passando com essas terapias, fazendo esse tratamento, tá bom? Então, aqui nas terapias do Matheus a gente tinha R$122,42, e no início do mês a gente aportou mais R$410, então aqui é pra gente ter R$532, 2, 4, 5, 1, 2, 3, R$532, então dá certinho. Agora a gente vai aportar aqui mais R$410, né, que a gente separa em dois as terapias, a gente aporta normalmente R$820 por mês, então logo lá no primeiro vídeo do mês, que é aquele valor extra que eu recebo do meu trabalho, eu coloco lá R$410, e nesse daqui das metas e desafios a gente coloca mais R$410. Então aqui eu vou colocar mais R$410, então 2, 3, 50, R$410. E aí eu vou contabilizar agora com vocês o que a gente já retirou, tá? Porque a gente não tem mais esse dinheiro aqui na caixinha, a gente já fez algumas retiradas até pra pagar a terapia, porque agora a gente tá trabalhando, né, fazendo o pagamento das terapias no Pix, então a gente já praticamente nem põe na caixinha, tá? Pra quem tem dúvida, todos esses envelopes têm caixinhas da Nubank. Então vamos aqui somar os mais R$410, então 2, 4, 6, 7, 8, 9, 910, 20, 30, 42, 942. E o que a gente retirou daqui, gente? A gente retirou 450 das três terapias de psicóloga, então 450, e a gente retirou também 372 das duas sessões de forno. Então menos 350, 72. Então agora a gente ficou exatamente, ó, com 120 reais, 120 reais. Eu já escrevi aqui, vai gente, somente pra não esquecer. Então eu vou pegar aqui o meu envelope de filhos, e a gente vai ficar aqui com 120 reais. Esse dinheiro aqui a gente já gastou, era nosso, mas a gente já gastou, a gente já pagou as sessões do Matheus. A próxima categoria, ela não é uma categoria, né, ela não tem uma caixinha da Nubank, eu já reinvisto, né, invisto e reinvisto em renda variável. Então, como a gente pôde ver aqui no último vídeo, em agosto a gente recebeu de dividendos 18 reais, eu vou pegar aqui com vocês. 2, 4, 6, 8, 18. E nesse mês de setembro a gente vai investir aqui 248. Então, 220, 40, 2, 4, 6, 8. Então, 248. Eu vou somar aqui com vocês, pra ver quanto no total a gente vai aportar aqui nesse mês. Já considerando do mês, mais os reinvestimentos, né, que a gente já tinha. Então, aqui é 248 desse mês, mais os 18 de dividendos que estão sendo reinvestidos. 2, 220, 40, 50. 2, 4, 6, 8, 10. 260, 260, 2, 4, 6. Então, aqui nós temos, nós vamos aportar em renda variável 266 reais nesse mês. Lá do vídeo de dividendos e recebíveis com a internet, eu também contei pra vocês que eu recebi, né, tanto ali nas vendas das Nucões, quanto de comissões da Shopee, 50 reais. Então, vai ser aqui no envelope de sonhos da Nina. A gente tem os sonhos da Nina. 265 e a gente vai aportar nesse mês mais 50 reais que foi daquele vídeo, tá? Com as comissões da Shopee e com as vendas da Nucões. Então, a gente vai ficar aqui com 100, 200, 300 e 10, 65. Eu também já coloquei aqui... Calma aí, acho que eu fiz a conta errada. 100, 200, 315, que 65, né, eu já tirei. Então, aqui tá certinho. A gente já vai aportar aqui na nossa categoria de sonhos da Nina. Lembrando que essa categoria aqui, gente, é pros meus sonhos, tá? Com esse dinheiro aqui, eu espero fazer luzes no meu cabelo. Eu acredito que eu vou precisar em torno de 400, 500 reais, porque além de ter muito cabelo, eu ainda tenho cabelo muito longo. Então, eu acredito que vai ficar bem carinho, tá bom? Outra categoria que o dinheiro já entrou, mas também já saiu, foi aqui em datas comemorativas, a gente tinha aqui... Deixa eu contabilizar aqui com vocês. Cadê? Datas comemorativas, 25 reais. Nesse mês, a gente vai aportar aqui 215. Então, 100, 200 e 10 e 15. Mas, a gente já comprou, né, eu optei por comprar agora a bicicleta do Matheus nesse mês de setembro, porque eu fiquei com medo de esperar chegar em outubro e aí os preços aumentarem, né, porque sempre aumentam, né, tanto roupas, calçados, brinquedos. Então, eu já comprei agora. A bicicleta foi 210, então eu vou tirar aqui. 210, ó. 210, eu vou retirar porque a gente já comprou a bicicleta. Então, eu vou colocar aqui, ó, que a gente já aportou. 215, que foi o valor ali que eu achei que mais ou menos a gente ia gastar, menos 210. Então, vamos somar aqui. 25,63 mais 215, menos 210. Que é exatamente os 30 reais que a gente tem aqui, ó. Então, eu vou deixar aqui 30,63. Vou guardar aqui. Eu acredito que a próxima data comemorativa agora seja o Natal. E aí, eu vou aportar aqui dinheiro pra gente fazer alguma coisinha no Natal desse ano. Agora, a próxima categoria que a gente vai aportar vai ser pra nossa viagem de Beto Carreiro. Porque a nossa viagem já está aí chegando e com certeza ela é uma das nossas prioridades. Vou deixar aqui. Ela é um desafio. Então, aqui, nós vamos aportar nesse mês 350 reais. Então, eu vou pegar aqui. 100, 200, 350. Eu vou somar aqui com vocês pra ver se tá tudo certinho. Deixa eu só arrumar aqui o dinheiro. Então, vamos somar aqui. É pra gente ter 2.655,37 mais 350. É pra gente ter aqui 3.005,37. Vamos ver se é isso mesmo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17... Vem pra cá. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 5. Certinho. 3.005. Aí, ele é um desafio. Vamos ver aqui quantos símbolos de parque a gente vai conseguir pintar. Então, 350. Cada montanha russa vale 140. Desculpa. Então, a gente vai pintar 2,5. Então, Mari, você pode pintar 2 e metade de uma. 2. Vamos? Metade de uma? Não, mais uma. São 2. 2 inteiras e metade. Não, pega outra. Essa daí é muito pequena. Pega uma do meio. Não, agora começa nessa. Pode terminar essa, porque eu tô até metade. Isso. Então, ó. Os nossos desafios estão assim. A gente precisa aqui... Eu coloquei aqui 7.000 reais, mas eu acredito que 5.000 e pouquinho já seja o suficiente. Depois eu vou fazer um vídeo com planejamento dessa viagem, tá bom? Outra categoria que também é uma prioridade, porque também já está chegando, né? Falta menos de um mês pro aniversário da Mari. Então, aqui ela também é um desafio. A Mari também vai pintar. Nesse mês aqui, a gente vai aportar 60 reais. Então, eu vou colocar aqui 60 reais. Então, 4, 8, 6 e 75. Mais 40, mais 60. A gente vai ficar com 586 e 75. Não tem retiradas. Então, eu vou aportar aqui mais 60 reais. 50, 60. Então, deixa eu arrumar aqui o dinheiro certinho. E aí, a gente vai fazer essa soma agora pra ver se a gente tem esses 586. Então, 2, 4, 5, 570, 85, 87. Então, tá certinho. A gente vai pintar cada unicórnio. Ele vale 40 reais. A Mariana vai pintar 1,5. Vai, Mari? Pinta um inteiro e metade de outro. A caneca tá me atrapalhando. Você não derrubando ela, filha, tá ótimo. Pega outra. Pega um do meio pra pintar metade. Isso. E assim ficou o nosso envelope. A gente já tá também concluindo, mas também a gente já tá aí faltou um mês. Se eu não conseguir concluir ele, eu vou fazer aqui a festa com o que eu conseguir. Então, também não tem problema, tá? A gente tem que fazer o que a gente consegue dentro da nossa realidade. A próxima categoria é aqui viagens e férias. Aqui vai ser pra nossa viagem de Maceió. Ela também é um desafio. Deixa eu pegar aqui o dinheiro. Nesse mês, a gente vai aportar aqui 60 reais. Deixa eu tirar aqui a calculadora. Opa! Olha aí, eu derrubando o suco. Mais 60. Então, deixa eu colocar aqui já o dinheiro. pra não esquecer. Então, aqui 50 e mais 10. Então, aqui 60. Deixa eu calcular tudo. Então, aqui. 9, 63, 63, mais 60, mais 90, mais 60. Então, aqui é pra gente ter 1.173 e 63. Nossa, na letra tá péssima. Deixa eu ver aqui se tem isso mesmo. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 50. 1.150, 74. 1.174, tá certinho. E aí, a gente aportou agora 60 reais. Cada bolo é 60 reais. Então, Mari, pinta esse bolo aqui, que é só um. Não, Mari, esse daqui é só metade. Pinta esse daqui, que é inteiro. Isso. Aí, essa metade a gente pinta outro dia. Ó, então, assim, vai esse nosso desafio. A gente vai precisar de uns três desafios desse completo. E a gente ainda tá no primeiro. E já faltam também poucos meses. Então, a gente vai ter que acelerar bastante. Agora, aqui na categoria de reforma. É reforma e decoração. Mas aqui, no caso, a gente vai usar, caso a gente aconteça mudança, né? A gente quer mudar de casa. E aí, caso isso aconteça, a gente vai usar esse dinheiro aqui pra pagar o carreto, tá? Então, aqui, nesse mês, a gente vai aportar 60 reais. Então, eu vou colocar aqui 60 reais. Então, 50. E 60. Vamos somar aqui pra ver com quanto a gente vai ficar. 182,11 mais 60. E a gente vai ficar com 242,11. Deixa eu ver. 100, 200, 20, 30, 42. Então, aqui a gente vai ficar com 242. E a gente espera também chegar no valor bom pra que a gente consiga pagar essa mudança à vista. A próxima categoria também é uma categoria bem importante, é um desafio. É pra gente acumular dinheiro. Aquelas metas de início de ano, né? Aquelas coisas que a gente tem que pagar. Não são bem metas, né? São, na verdade, as contas de início de ano. Deixa eu colocar pra cá. A gente vai aportar, nesse mês de setembro, 180 reais. Mais, então, deixa eu marcar aqui. Então, mais 180. Eu já vou pegar aqui esse dinheiro. 100. Eu já deixo arrumadinho pra ficar mais fácil na hora de contar. 150, 70, 80. Já colocamos aqui. Eu vou somar agora quanto que a gente deve ter. 803,90, mais 90, mais 180. Então, aqui a gente vai ficar com 1.083,90. Não tem também retirada. Deixa eu somar pra ver. 2, 4, 6, 8, 9, 10. 1.050, 70, 84. 1.084, tá certinho. Mari, você vai pintar agora dois calendários desse. Isso, ó. Ficamos assim. Concluímos agora a segunda linha. Também estamos um pouco atrasados, mas... Antes da gente chegar lá com o valor do que sem nenhum valor, né? Que eu sempre falo. Agora, aqui na categoria de habilitação. Nesse mês, a gente vai aportar 80 reais. Então, deixa eu já marcar aqui. 80 reais. Deixa eu já somar aqui com vocês. 829. Deixa eu colocar pra cá. 829,64. Mais 80. A gente vai ficar aqui com 909,64. Então, eu vou colocar aqui 80 reais. Então, 50. 70. 80. Então, vamos somar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 850. 70, 90. 900, 909. É isso? Certinho. Vou colocar aqui no nosso envelope. Inclusive, esse nosso envelope aqui é novo, ó. Ele é reaproveitável. Você escreve aqui a sua... A sua meta com aquela caneta permanente, ó. Não sai. E depois, quando você quiser sair, né? Tirar. Você passa um papelzinho com álcool. Também tem aquela esponjinha mágica, né? A Rê deixou aqui. Então, deixou aqui, né? Nos comentários. Falando que é melhor pra não danificar o envelope. Então, eu vou utilizar. Eu vou comprar, na verdade. Mas, eu acho que eu vou aportar dinheiro aqui por um longo prazo ainda. Em habilitação. Porque, se eu não me engano, aqui na minha região tá em torno de 2 mil reais. A senhora bebeu o suco, que parecia... É, então. Sua voz trabalha. Agora, aqui, na categoria de carro novo. A gente tem 305 reais. A gente vai aportar mais 50. A gente vai ficar aqui, então, com 355 e 26. Não vamos retirar nada nesse mês. Mas, acredito que no próximo sim. Então, vamos ver. 100, 200, 355. Que a gente já vai ter aqui a nossa primeira manutenção do nosso carro. Então, vou colocar aqui. Inclusive, eu acho que no próximo mês eu vou ter que aportar um valorzinho maior. Pra completar esse valor. Porque, se eu não me engano, a primeira... O primeiro gasto com ele vai ser em torno de 500 reais. Vou arrumar aqui o dinheirinho. Pra ficar bonitinho aqui no vídeo pra vocês. Agora, a próxima categoria aqui. É a amortização da casa. Pra quem não sabe, eu tenho uma casa financiada. E aí, eu tô aportando aqui pequenos valores. Pra que eu chegue num valor, num montante grande. Pra que eu consiga amortizar algumas prestações da casa, tá? A gente já tá chegando no final. Nesse mês, eu vou aportar 57 reais. Então, dois, quatro. Quatro. Deixa eu ver quantos de dois eu tenho. Dois, quatro, seis, oito, dez. Cinquenta, cinquenta e cinco, cinquenta e sete. Então, eu tenho aqui o 57. Deixa eu só organizar aqui o dinheiro. Pra ficar tudo certinho. Vamos ver agora no total. Eu já deixei aqui a soma. Então, a gente tinha mil cento e vinte e cinco. A gente aportou 57. E a gente vai ficar com mil cento e oitenta e dois e vinte. Então, dois, quatro, seis, oito, dez. Mil cento, dois, quatro, seis. Mil cento e sessenta, setenta. Dois, quatro, seis, oito, dez. Mil cento e oitenta e dois. Então, aqui tá certinho. Mil cento e oitenta e dois. Vou colocar aqui. Agora, a Mari vai pintar os nossos desafios. Deixa eu só ver quais valores serão. A gente aportou cinquenta e sete. A gente tem o valor aqui de vinte e cinco, trinta e cinco, vinte e doze. Então, cinquenta e sete. Eu acho que vai ser um de cada. Ó, cinquenta e sete menos doze. Menos vinte, menos vinte e cinco. Então, ela vai pintar aqui uma casinha que vale doze, uma casinha que vale vinte e uma casinha que vale vinte e cinco. Essas três casinhas. Ó, então, agora só faltam setenta reais pra gente concluir essa nossa meta de amortização da casa. E aí, talvez a gente faça um novo desafio pra conseguir continuar aportando, né? Amortizando. Então, ó, já estamos chegando ao fim. Agora aqui, na categoria de liberdade financeira, é aquela valorizinhos baixos que a gente também separa com esse intuito de acumular dinheiro. Então, eu vou aportar aqui, nesse mês, em liberdade, cinquenta reais. Vamos ter aqui... Deixa eu ver se eu tenho dez. Ai, eu não tenho. Cinquenta reais eu tenho, não. A gente vai entendendo agora o que vocês façam. Deixa eu ver se eu tenho duas de dez. Aqui, não é? Deixa eu ver a habilitação. Deixa eu ver aqui. Aqui tem dois de dez. Então, ó, eu vou separar aqui. Prontinho. Conseguimos. Então, aqui nós vamos aportar cinquenta reais. Então, dois, quatro, cinquenta. Deixa eu só arrumar aqui o dinheiro. Então, deixa eu somar aqui com vocês. Então, a gente tinha setecentos e cinquenta e oito e noventa e sete, mais cinquenta. A gente vai ficar aqui com oitocentos e oito e noventa e sete. Deixa eu só confirmar. Dois, quatro, seis, sete, setecentos e noventa. Setecentos e noventa e oitocentos e oitocentos e nove. Certinho, Mari. Pinta dois mundinhos pra gente. Dois? Isso. Vem mais pra cá, por favor. Também já estamos aqui na reta final desse desafio. E aí, eu não sei ainda se quando eu chegar no final, se eu vou aportar em renda variável. Não sei se eu vou comprar um CDB. Não sei ainda, mas eu falo pra vocês quando a gente chegar no final desse desafio. Aqui em reserva financeira, que é aquela reserva que a gente tem pra se houver algum imprevisto, né? Se acontecer alguma coisa. Eu acho muito importante a gente ter, porque a nossa vida é de altos e baixos. Então, a gente precisa estar preparada pra tudo. Nesse mês, a gente vai aportar aqui mais quarenta reais. Então, eu vou colocar aqui quarenta reais. Então, a gente vai ficar com mil quarenta e um e cinquenta. Deixa eu colocar aqui os quarenta reais. Então, dois, quatro. Então, vamos ver. Dois, quatro, seis, oito. Mil e quarenta e dois, certinho. Mari, vem aqui pintar, por favor. Então, aqui a gente vai pintar um saquinho de dinheiro de quarenta reais. Pinta um, por favor. Então, o nosso envelope está assim. A gente também já está chegando aqui nos mil e quatrocentos reais, que é a meta aqui da nossa reserva. Essa é a primeira meta, né? A gente está aportando pra nossa reserva. E agora, não cabem mais metas aqui no papel, mas no nosso coração sempre cabem mais metas, né? Então, aqui em lua de mel, né? Que é aqueles dezoito anos que eu e meu esposo vamos fazer. Ano que vem de casados. Então, aqui a gente vai aportar trinta reais. Mari, pinta só um coraçãozinho. É só um desse pequenininho. Pinta esses daqui também, que ficou muito fraquinho da última vez. Isso. Ó, então a gente vai aportar aqui, mais trinta reais. Então, deixa eu contar aqui com vocês. Então, vinte. Deixa eu colocar esse dinheiro pra cá. Olha, somar então quanto que a gente ficou aqui. Então, setenta, oitenta, noventa e cinco. É isso. Ah, é porque tinha cinco sobrando da outra vez. Verdade, eu falei que eu ia aportar vinte e cinco e acabei aportando os trinta. Mas não tem problema. Aqui tem cinco reais a mais. E aí, no próximo mês, a gente aporta somente vinte e cinco. Então, tá aqui. E também tem a nossa categoria do notebook. Cada notebook vale quarenta reais. Então, a Mari vai colocar aqui, vai pintar. Pinta um Mari pra gente. Esse daqui não tá no controle ainda, porque não cabiam mais linhas. Mas, mês que vem, teremos uma surpresa. E aí, vai ficar muito mais fácil de controlar. Tá? Eu conto tudinho pra vocês. Eu acho que no primeiro vídeo de outubro. Olha, voltando pro mês, ó. Então, tá assim. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E que tenha, principalmente, incentivado vocês a aportarem nas suas metas e nos seus sonhos, tá bom? Então, peço novamente desculpas pelo áudio, pela falta da minha voz. Mas, eu espero no próximo vídeo estar muito melhor. Então, até lá. Super beijo e tchau, tchau. Vem, Mari. Tchau.